As pessoas mudaram, a economia da revista também mudou, nós somos agora uma espécie rara, como se costuma dizer, não é? Nós temos um teatro a funcionar com revista aqui em Lisboa, que é o Teatro Maria Vitória, e depois haverá revista a nível mais amador na província e, portanto, tirando isso, acho que não existe mais revista em mais lado nenhum. Hoje, devido à economia, é mais difícil conseguir obter um espetáculo que tem essa grandiosidade e essa beleza que tínhamos antigamente. Portanto, hoje é um bocadinho mais pobre nesse aspecto. É mais imaginativo, talvez, porque a falta de dinheiro muitas vezes faz com que as pessoas desenvolvam outras técnicas, outras maneiras de fazer as coisas, não é? Portanto, é diferente. Eu considero que é diferente.